A Palavra de Vida Eterna Dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 10, capítulo 7, versículos 54 a 59 Naqueles dias, Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com Sirenenses e Alexandrinos E alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão Porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava Ao ouvir essas palavras, ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus E disse, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto apedrejavam, Estevão clamou dizendo Senhor Jesus, acolhe o meu espírito Caríssimo irmão, caríssima irmã Celebramos o Natal e temos nesses três dias que se seguem 26, Santo Estevão 27, São João Evangelista E 28, os mártires inocentes Neste ano, a festa no domingo, ela é substituída pela comemoração da Sagrada Família O fato do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um dado no cadendário Mas é um dado de fé E por isso vem acompanhado em primeiro lugar Deste amigo de Jesus que é Santo Estevão O primeiro que foi martirizado É a primeira narrativa dos atos dos apóstolos Que mostra alguém derramando o seu sangue por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo E a palavra nos mostra a coragem, o ardor, a intrepidez com a qual Estevão anuncia a palavra do Senhor Com que ele testemunha os valores do reino de Deus E a sua morte, que acabamos de ouvir em narrativa dos atos dos apóstolos É semelhante à morte de Jesus A mesma expressão que o Senhor usava Em tuas mãos entrega o meu espírito Ocorre quando Estevão está terminando a sua caminhada nesta terra Imediatamente as pessoas que se tornam discípulos de Jesus e que querem segui-lo São chamadas a se identificar nos sentimentos, nos gestos, na vida, na morte E é claro, também na esperança da ressurreição Que Deus nos dê essa mesma força A mesma disposição Para anunciar intrepidamente a verdade do Evangelho É palavra de vida eterna Ainda não, 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 não Obrigado.